No programa de hoje nós vamos conversar com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Francisco César de Oliveira Santos. O Ribeirão Preto vai cediar um debate sobre a reforma da Previdência. Vai ser no próximo dia 11 de maio na Câmara Municipal. Francisco César, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia para o Francisco também, um prazer recebê-lo. Bom dia para a jornalista Aline que está acompanhando aqui, um bom dia. Bom dia, Marinho, bom dia a vocês que estão iniciando a programação da CMN, no programa de hoje. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos trazer algumas informações sobre a chamada nova Previdência, a reforma da Previdência, e uma proposta alternativa que a gente quer ver a sociedade brasileira debater, que é a reforma tributária solidária, que pode, evidentemente, manter a seguridade social nos termos da Constituição de 88 e a gente continuar buscando desenvolvimento e mais empregos que é o que interessa para o país. Muita gente, o tema reforma da Previdência está em discussão. Eu ouço alguns programas de rádio, de remissoras, né, ver duas frentes, uma contrária à reforma, como ela está posta, e uma favorável, né. Os grandes empresários favoráveis a uma reforma ampla, e eu percebo que representantes da classe trabalhadora contra a reforma da Previdência. Qual que é o posicionamento dos auditores fiscais? Nós somos contrários, de forma geral, à PEC 6 de 2019, porque nós entendemos que nós estamos passando por um processo, a reforma da Previdência é um processo desestruturante da Constituição de 88. Assim como nós tivemos a PEC do tempo dos gastos, a Emenda Complementar 95 de 2016, congelamento dos gastos com base nos índios de 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista que prometia, diminuía a questão do desemprego, né, e nós não estamos vendo nenhuma coisa nem outra. E a nossa proposta, por sermos contra a PEC de 2019, é porque nós vamos perder o pacto social que a sociedade fez com a Constituição de 1988. A Seguridade Social, ela é preservada, resguardada no artigo 197, 194 da Constituição, e as suas fontes de financiamento estão no artigo seguinte. A Seguridade Social envolve previdência, assistência e saúde. Esse pacto, nós temos receitas, os auditores querem dizer, nós temos como proporcionar a manutenção, pelo menos, no mínimo, do regime geral da Previdência Social, que atende as pessoas de menor capacidade contributiva, as pessoas mais simples, as pessoas mais sofridas do país. E nós nos colocamos contrários, porque cada reforma que nós temos, a PEC, a reforma trabalhista, a terceirização dos serviços públicos, e agora a nova Previdência, a nova reforma, a gente tem, vai se desestruturando o Estado Social, que a sociedade conquistou na Constituição Federal de 88. Então, nós estamos tendo, sem debate, sem números oficiais do governo, também é bom que se reforce isso, nós estamos tendo, as pessoas dizendo se são contrárias ou são a favor, mas os números, e eles não são colocados de forma clara, e a sociedade, mesmo algumas pessoas que são a favor, elas estão sendo a favor porque acham que está se combatendo o privilégio. A própria PEC, o artigo 144 da PEC, no final, o ministro Paulo Guedes, quando ele diz que a proposta encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro tem uma tabela de perspectiva de redução de gastos com a Previdência, na tabela, no artigo 144, que eu tenho aqui, há uma incoerência entre o discurso oficial e a realidade que se pretende. A reforma do regime geral, segundo o ministro, é para economizar 715 bilhões, isso em 10 anos, de um trilhão. A reforma da assistência fásica, é aquela do BPC, que vai agora começar a pagar 400 reais a partir de 60 anos de idade, para as pessoas inválidas, que recebem até um quarto salário mínimo, essa assistência fásica e focalização no abono salarial, 182 bilhões. Eu tenho 887 bilhões de 1 trilhão e 100 para ser economizado na camada mais pobre, em cima das pessoas mais simples. Então, quando a gente vê o discurso e quando a gente vê aquilo que o governo encaminhou, os auditores já estão estudando há tempo essa proposta de reforma tributária, solidária, onde a gente mantém o PIB, já que a sociedade brasileira, e um PIB muito próximo da OCDE, da Organização, da Cooperação dos Países de Desenvolvimento Econômico, da Europa, sediado na França, essa OCDE, por exemplo, tem uma carga tributária máxima, média, por exemplo, de 34% a 35%. Nós manteríamos 32,4% e 33% no Brasil, só que nós temos que deslocar e mudar a forma de tributar. As pessoas mais simples pagam tributos sobre o consumo. E a nossa tributação sobre o consumo é de 50% da carga tributária brasileira. Então, o IPI, ICMS, por fins, essas contribuições, que inclusive vão para a possibilidade, elas incidem pesadamente no preço dos produtos adquiridos por todos os brasileiros. No dia a dia. O que a gente quer mudar? Desonerar a tributação sobre o consumo e ampliar, cumprindo a Constituição, a tributação sobre a renda, o patrimônio e as finanças pessoais. Bom, Francisco, é um tema muito técnico. E eu vou, aqui vamos fazer um posicionamento, depois o Marinho, só para não perder o fio da meada, é um tema muito técnico. E eu percebo que há duas frentes mesmo. Vou dar um exemplo. Se você sintonizar algumas emissoras de grande alcance, vou dar um exemplo, não vou dar nome, não vou ser liviano, a Rádio Jovem Pan, em nível nacional. Ela pega o Brasil inteiro em satélite. Aí, semana passada, eu ouvi lá o empresário Maurílio Viagem, que é um dos nomes fortes do país e é de Ribeirão Preto. Todos os dias há alguém no nível do Maurílio Viagem, do empresário Maurílio Viagem, em nível nacional, representante do comércio, representante da indústria, representante do varejo, mas grandes nomes para empresários bem-sucedidos, ou que têm boa representatividade, que vão lá e falam assim, é necessária, ou se faz, ou o empresário está morto, ou é isso. E do outro lado, eu vejo representantes de trabalhadores, apesar de estarem enfraquecidos, nós falamos sobre isso ontem, houve um enfraquecimento das classes representativas dos trabalhadores, dizendo, olha, se fizer o cara não vai se aposentar, vai ser difícil de se aposentar, é antissocial, é um problema sério. Eu não consigo ver tecnicamente, eu vejo um discurso político nesse embate. E eu vejo de um lado o trabalhador, de outro patrão, eu falo, vou me ferrar. Eu, Fabiano Ribeiro, eu falo assim, eu vou me lascar. A impressão que dá, ouvindo o discurso da classe, de quem tem o poder, e quem emprega, e quem é empregado, diz o seguinte, olha, se acontecer, eu não me aposento, só vou contribuir, vai ser difícil. E o empresário fala, não, tem que fazer isso, senão a gente não sobrevive. O meu jeito de pensar, como é que você analisa, assim, é bem simplista, né? Você tem razão, você vai se dar mal. Na disputa entre o capital e o trabalho, isso é no mundo. Sobressai o capital. Sobressai o capital. O que nós estamos discutindo, eu acho que o capital e os próprios defensores do capital estão dando um tiro no próprio pé. Porque na medida que você tira da população mais simples, recursos que estão previstos numa Constituição Federal, por conta de que você está dizendo que vai combater privilégios, que não são, podemos ter privilégios. e que venham, que apareçam os privilégios e os números, por que são privilégios? Agora, na medida que você... Não pode ser todo mundo no mesmo palácio. Exatamente, exatamente. O que está por detrás disso? A desconstrução da Constituição, ela favorece o poder econômico e por detrás o sistema financeiro, que dá lucro em qualquer circunstância, com impeachment, sem impeachment... Agora, eu fico preocupado, então, porque nessa... Quem vai votar, os parlamentares que vão votar, quem tem os empresários, os grandes empresários, apesar da classe trabalhadora, da pessoa mais simples ser a maioria, e exercer pressão, a pressão de quem tem dinheiro é maior. Sem dúvida. Veja só, só para você ter ideia, por que os empresários apoiam, e por que os detentores do grande capital e do poder econômico apoiam a reforma da Previdência? É muito simples. Não sequer colocaram... A gente precisa saber onde foram colocados os recursos da Previdência nos anos onde ela foi superavitária. Isso os empresários não querem. Por quê? Porque os incentivos fiscais, os dinheiros carregados para os grandes grupos econômicos, não são transparentes. Eu, como auditor fiscal, se você acessar o Ministério da Economia e pegar meu nome, você vai ver meu salário, fonte, previdência, o que eu tiver. Os gastos públicos com renúncias, isenções e devoluções aos grandes grupos, eu não sei quais são as empresas que ganharam. Quando os grandes empresários dizem que a proposta é boa e o país vai quebrar, eles não querem discutir a dívida pública da União, que está hoje em 3,87 trilhões. 3 trilhões e 870 bilhões de reais. E que a Constituição dizia que, um ou dois anos depois, nós teríamos que fazer a auditoria da dívida pública da União. Os empresários não querem. Por quê? Porque eles também são rentistas e eles esperam que a aplicação dos seus recursos no sistema financeiro para emprestar e financiar obras dos governos, eles não tenham dor de cabeça para receber esse dinheiro. Vale dizer, nós temos um grupo de brasileiros que são 750 mil brasileiros, 2,73% das pessoas que entregam o pôr de renda. A proposta nossa é tributar as pessoas que ganham mais de 40 salários mínimos por mês e exonerar as pessoas que ganham o salário do dia ESE hoje, em março de 2019, R$ 4.277, quem ganhasse até R$ 4.277... Ou seria o salário de ESE se fosse para todo mundo... Exatamente. Pelo menos a nossa proposta vai ser isento e é por isso que a gente espera apoio da maioria dos trabalhadores. Acabou de falar, acabou de... A gente vem falando isso há um bom tempo. Os grandes, os grandes, são os grandes sonegadores do país, sem dúvida nenhuma. O Francisco acabou de dizer, é transparente. Você vai lá na identificação dele como auditor, vai estar tudo o que ele ganha, o que ele gastou, papapá, papapá. E o que é muito bom. Que é transparente. Mas eu vejo aquilo que eu sempre falei e venho falando, que a gente ouviu e viu, a gente ouviu e viu as manifestações que teve, Francisco, no país como um todo. E eu falei aqui muitas vezes no programa que eu vi sujeito com plaquinha, fora corruptos, fora corrupção, o cara que segurava a plaquinha, King, o Beirão Preto, o cara que segurava a plaquinha, a gente conhece ele como um dos maiores corruptos da cidade e da região. Então, é uma coisa que ele sonega, que ele faz um monte de coisa perante ao fisco. E se você for fazer um levantamento aqui, você encontra um monte de gente... que deve para o município, que deve para o município, deve para o Estado, deve para a União, e sonega de uma tal maneira, que esse sim, que é o cara que atrapalha o país, esse sim, que está afundando o país. E não é o coitadinho, não é o coitadinho, que paga sim os seus impostos em dia, e esse é que leva a culpa. Além de sonegar e não pagar o que deve. Não, não paga o que deve. Ele sonega e não paga o que deve. O que é da Seguridade Social? O que é? Saúde, o social e a previdência, que é a assistência, que é a aposentadoria. Que eu vejo você, que inclusive respeito toda essa classe, que está aqui o livro, está aqui o estudo da reforma tributária, está aqui, quem fez isso aqui foi vocês, os auditores. Quem tem mestrando, os doutorando, os auditores tem uma... Quem entende, isso vai para o Congresso Nacional, que também tem que estar... Ali está toda a sociedade brasileira representada. Tem ali o empresário, tem ali o cara mais simples da sociedade que está representado. Então, isso aqui vai para lá, vai ser analisado, vai ter emenda, lógico, como está aí a previdência. Não é uma previdência do governo que tem que ser aprovada, ela tem que ser estudada dentro do Congresso Nacional, com a intervenção e com o auxílio de vocês, auditores, e de todo o pessoal que quer esse país para frente, para que todo mundo junto possa, da melhor maneira possível, apresentar alguma coisa que seja bom para todos, não para um só. E hoje a gente vê muita coisa só direcionada, como nós vivemos num país capitalista, num país, e não só aqui, é praticamente um mundo como um todo, de aquilo que você falou. O dinheiro sempre sobressai. Mas chegou o momento da sociedade ver tudo isso aí. Porque se eu acabar com o coitadinho, como que vai fazer? É, nós estamos... Todos precisam daquele mais simples. Todos nós. Todos nós. Nós temos um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, que nós temos uma carta constitucional nova, de 30 anos, que nós não testamos ainda sequer alguns artigos. Eu cito, por exemplo, artigo 145, que fala da capacidade contributiva. Artigo 153, que fala das rendas, de todas as rendas. A capacidade contributiva, ela envolve todas as rendas. A renda do trabalho, a renda que o capital, que está representado no patrimônio, aluguéis, a renda financeira. E a renda financeira no país é menos tributada do que o trabalho. Então, só para vocês terem ideia, desde 2001, nós já tivemos 41 programas de refinanciamento para exonerar multa e juros, contrariamente até ao Código Tributário, porque só a remissão de ministros da fazenda poderia tirar, por exemplo, uma correção monetária de um débito não pago. E o que nós temos? Anistia desde 1995. O empresário não paga, vai ser iniciado. As representações fiscais para fins penais ficam paralisadas, de crimes contra a hora de tributar, evidentemente, não os de lavagem de dinheiro. Mas a 8.137, ela estava absolutamente travada hoje, porque qualquer parcelamento, qualquer refis, qualquer 100 reais, que um grande empresário queira dar, olha, agora eu vou pagar, agora eu vou pagar, tranca-se a ação penal. E a gente precisa mudar esse comportamento. Por exemplo, só para vocês terem ideia, do imposto de renda. 30 milhões de pessoas declararam até dia 30 de abril. Nós chegaremos próximo de 3 trilhões de reais os rendimentos totais declarados. 60% desses rendimentos serão submetidos à tabela progressiva, ou seja, tem algum imposto de renda devido e aí a malha vai bater em cima. 100% desses 60, 100% do trabalho é cruzado. O mundo financeiro não passa pela malha. As aplicações financeiras não tem malha na receita federal. Elas têm fiscalização. Então, nós precisamos mudar a realidade. A sociedade brasileira precisa tomar pé da situação. Você pega, por exemplo, o Ribeirão Preto. Os dois maiores devedores de impostos municipais são os bancos e a CPFL. Os bancos que dão lucro. Dá lucro. A CPFL que dá lucro. São os dois maiores devedores. Se tivesse esse dinheiro em caixa, a situação da prefeitura, independente do prefeito que está, dos que passaram, se tivesse isso em caixa, não estaria na situação que está. Há quanto tempo? Não é a dona Marina do Parque Ribeirão que deve. Vou te falar, eu escuto, eu sou fã de rádio e eu ouço, eu sou das rádios. Eu escuto o Morandini, trabalhei com o Morandini na rádio. Morandini fala disso desde quando ele era vereador. Ele faz tempo que ele era vereador. Os caras que mais lutou e luta em relação a isso. Os bancos? Você viu, o Morandini já está com 150 anos de rádio. Mais ou menos. E mais ou menos, você falando isso, ou não é verdade? Quanto tempo vocês falam sobre isso? Vocês debatem isso? A vida inteira. Adianta cobrar? Adianta denunciar? O banco não paga. É por isso que a gente tem que, o cidadão brasileiro, ele tem que pensar nas seguintes circunstâncias. Eu tenho uma Constituição que me garante um direito. Há algum privilégio no regime geral de previdência social para se tirar de um trilhão e cem em dez anos? 887 bilhões? Nós podemos afirmar que não. Não. Não é privilégio que está se buscando. Está se buscando é garantir uma folga para o sistema financeiro para ele não ter dor de cabeça porque o país não está desenvolvendo. As carteiras assinadas estão diminuindo. Logicamente, enquanto nós tínhamos superávit, porque nós tínhamos um crescimento médio de 4% de PIB ao ano, que poderia permitir até tirar 20% a DRU, era retirada da arrecadação do regime geral, da previdência, 20% os governos gastarem com o bem-entendês. Isso no governo foi para 30%. Agora que em 2017 deu um déficit, segundo a contabilidade oficial, os auditores da ANFIP, 57 bilhões de reais, porque o governo não diz aonde ele colocou a parte dele. São esses números que nós estamos buscando. Qual que é a participação do Estado no tripé? Estado, empregadores e empregados. Eu não sei. Os auditores não sabem. A sociedade não sabe. Mas o cidadão sabe quanto que ele contribui e aquele que tem a retenção na fonte, o servidor público, sabe que já vem retido. porque é unilateral. Ninguém fez a opção com um servidor, por exemplo, como o nosso, de ser 11%. Estava dentro de um cálculo que esperava-se que a União também fizesse a parte dela e recolhesse. Onde está a parte da União e o regime próprio dos servidores públicos? Nós não sabemos. Nós sabemos que nós contribuímos com 11% dos vencimentos desde a lei de 1812. Enfim, só mais um detalhe que é importante. A única exceção que tem na emenda complementar 95, que é a limitação do teto dos gastos, inclusive com segurança, educação, saúde, a única exceção é para a rolagem dos juros da dívida pública da União. Ali não tem controle. Então, volta a dizer, nós estamos mais com um problema de achar que nós vamos resolver o problema fiscal do país, porque o governo, a União, não quer colocar dinheiro mais na seguridade social e os empresários que detêm 80% dos grupos que estão no Congresso, agronegócio, indústria, automobilística, fumageira, bancos, a Febraban está lá bem representada. O que eu quero dizer é que esses empresários não querem ser demonstrados, eles querem continuar aplicando dinheiro, não querem nenhuma limitação, não querem auditoria da dívida pública da União e, portanto, não é o problema, não é de privilégios. Se há privilégios, o capital tem que ser olhado pelos trabalhadores com uma forma assim, olha, ou a gente senta para conversar, ou realmente não dá para concordar com a PEC. O lance é o seguinte, vai ser discutido no parlamento. O nosso parlamento, e é bom que seja assim, ter uma representatividade variada. tem de doutorado e pós-doutorado até ator pornográfico. E entendo que... Ah, mas é verdade. É verdade. Ou não é? E é bom que seja assim porque você perdeu... Tem que ter, é bom, para a democracia é bom. Você já pensou se fosse todo mundo do lado? Só ator pornográfico? Não, isso. Isso. Seria uma zona, né? Uma zona. Já pensou se fosse só empresário? Como fico coitadinho? É isso, não, mas é bom que seja assim. O que eu estou falando, Marinho, é que assim, o que a gente percebe é que apesar do cara ser doutorado ou pós-doutorado ou ser ator pornográfico, aí chega um estudo como esse aí, um livro feito pelo Instituto Nacional de Auditores Fiscais. Debatido, estudado, é uma opção, é uma proposta. Ninguém está falando que é a melhor e nem que é boa e que é a única. Como devem chegar a outras propostas? Vai chegar um livro desse ou um CD desse para a grande maioria e até entendo que não é o parlamentar que tem que ficar lendo o livro, tem que ter uma equipe técnica para dar suporte a ele. Por isso que os parlamentares têm que ter assessores. Por isso que assessor é para isso. Tem que assessorar. Exato. Você não é obrigado, mas o seu assessor tem que ter um cara especialista em economia, um cara em direito, um cara em comunicação. Mas eu aposto, aposto com vocês que se chegar a esse documento ou como chegar a outros, não vai dar. A minoria vai dar atenção. Vai receber obrigado, tira uma porta, põe uma selfie lá, recebemos aqui o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, mas lá no Congresso mesmo, quem vai ter acesso do... Quem vai chegar lá de cima, Marinho? O partido é assim, o ator pornográfico é para votar assim, acabou? Ó, ok. Ou eu acho que vai ser diferente? Não é muito diferente disso, mas nós estamos passando um momento que se o parlamento de um modo geral não começar, não começar não, já começou sim ter um outro olhar. Lógico que não são todos, mas eu vejo em alguns segmentos, em alguns deputados, em alguns vereadores, em alguns deputados estaduais, uma linha hoje um pouquinho diferente. Eu também vejo, mas é minoria. Não, mas é um... Não é aquele que faz... Que vem com conversa fiada de uma nova política e não faz a nova política. Não, não, não. Mas é... A gente tem que estar preocupado e esse pessoal que está aqui, que o Francisco está aqui do lado, que são os auditores, todo mundo está preocupado porque a situação não é fácil, é uma situação que eu vejo num futuro bem próximo agora. Se a gente não tomar algumas medidas, nós vamos ter problema. Então, não é o servidor público que quebrou o país. Não é o servidor público como tem empregado alguns prefeitos e alguns governadores que a situação que o país está é o servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal. Vamos cobrar, vamos começar por Ribeirão Preto, eu tenho a lista lá na Câmara. Vamos começar por Ribeirão Preto e cobrar tudo quanto é empresário e tem gente que deve desde água no Daerp até os impostos da cidade, estou falando municipal, que deve há muito tempo e não paga. Você entendeu? Então, a coisa está indo de um jeito que tem que se tomar providência, sim. O Francisco acabou de dizer aqui em relação a um monte de gente aí, de empresários que sonegam e sabem sonegar e isso aí a gente vê burlam, driblam de tudo quanto é maria para não pagar. É o carrinho da maquiagem financeira. Os grandes empresários que a gente viu, não só no governo que está, no governo que passou, nos outros, as mortomias que os caras têm para não pagar imposto, para não recolher, dando anistia, dando um monte de coisa, isso uma hora, filho, uma hora a carinha enche. Eu quero só então, diante do comentário que eu fiz, desse parlamento amplo, representativo, que nós achamos bom e tem que ser desse jeito e dessa falta de... Não pode ser diferente. Não, não concordo, eu sou defensor dessa parte. Mas a falta de comprometimento. Como é que vocês estão lidando para chegar no Congresso em quem realmente vai decidir para tentar mudar esse contexto? Porque é uma realidade, infelizmente, é uma realidade. Isso tudo está aí. Alguns vão ler, alguns vão, pô, isso aqui é legal, isso aqui é... Vai querer tirar a ideia, vai querer, ô, me conta mais, vai buscar alguém lá para poder dar informação. Como é que vocês pretendem trabalhar ou lidar com esse cenário? Bom, Fabiano, a gente teve uma grata surpresa. As centrais sindicais se reuniram ontem, pela primeira vez, né, Marinho? Todas se reuniram no mesmo ato em São Paulo. Num dos panfletos, convocando os trabalhadores para o ato de ontem, a CUT, dez centrais sindicais colocaram já as bases dessa proposta dos auditores fiscais, da Anfip, da Fina Fisco, né, e essa proposta de reforma tributária solidária. Por quê? Porque nós vamos desonerar, vai tirar, se nós, comparando os 30 milhões de pessoas que declararam lá até dia 30 de abril entregada a declaração, se isso tivesse em vigor, nós teríamos só 18 milhões de declarações. 12 milhões de brasileiros não teriam que entregar a declaração. Por quê? Porque estariam por limite de isenção em torno de 4 mil reais. Se o salário com o salário de 2,860 fosse o que o Diez prega como salário mínimo? O Diez ele é histórico porque ele diz que é para um casal, uma família e dois filhos, o mínimo existencial hoje, em março, é de 4.277 reais. E olha, a pacota no pescoço, hein? Se a gente levar isso para um ano, vale dizer, o que uma pessoa que ganha menos de 50 mil reais tem de interesse fiscal para uma Receita Federal? Nada. 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 Receita Federal eu tenho que falar... E pode ser 60 mil reais por ano aí que está bem aí. Eu estou falando assim o mínimo dos mínimos. Ah, pode. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Receita Federal lança 0,1% na malha do que se arrecada. A Receita arrecada 1 trilhão e 400 milhões. Ela lança, ela cobra 1 bilhão e 400 milhões nas notificações dos lançamentos. nós temos o dobro de auditores cuidando da revisão interna da chamada malha fina que até no nome é um nome indecoroso porque trata-se de crime ambiental se a gente for falar de pesca. Ela tem o dobro de auditores para lançar 1 bilhão e 400 do que tem hoje os auditores da Previdência que cuidam dos regimes próprios. só tem 200 auditores hoje do país fiscalizando regimes próprios. Vou dar um outro número. 4.200 auditores vieram em 2007 na chamada Super Receita na fusão dos fiscos. A fiscalização da Previdência com a fiscalização e a arrecadação da Receita Federal na época Secretaria da Receita Federal. Era para vir Receita Federal do Brasil é Super Receita e tal. 4.200 auditores vieram em 2007 juntaram aos auditores da antiga Secretaria da Receita Federal. Hoje são 800 ou menos. Só um quarto desses 800 estão fiscalizando o regime próprio. Vale dizer o seguinte o discurso não é aquilo que se vê na prática. E essa distância entre discurso e prática e hipocrisia a sociedade brasileira precisa ajudar a gente a diminuir. Como fazer isso? Como fazer? As centrais sindicais já então já estartaram que elas concordam com essa proposta. Que eu tenho que buscar mais a renda eu tenho que buscar mais o patrimônio eu tenho que buscar mais as finanças eu tenho que unir o lucro presumido com o lucro real eu tenho que acabar com a pejotização que é uma forma de mascarar a contratação e a reforma da trabalhista ela vem no sentido de ajudar a pejotização. Não precisamos dizer a verdade para nós mesmos. Sindicalistas empresários governantes governantes legislativos nós precisamos sentar e dizer a verdade para nós mesmos por isso que a gente está apresentando os números. É difícil? É difícil. Eu reconheço que é difícil. Mas é por isso que a gente vai fazer esse seminário é por isso que nós vamos passar para todos os vereadores de Ribeirão Preto esse material que são cinco livros na realidade daqui ó é o esboço das premissas e do diagnóstico que nós estamos vendo em relação ao mundo. se a gente quer desenvolver não é concentrando renda em 2, 3% da sociedade brasileira. Não é dando a ele a toda oportunidade porque ele já não tem mais onde colocar dinheiro avião, jatinho que é mais o que? O poder ele já tem. Nós precisamos olhar para a sociedade brasileira. Eu vejo com preocupação sabe por quê? Eu trabalhei alguns anos da minha vida com centrais sindicais trabalhando com assessoria para centrais sindicais e nós tivemos dois governos por 16 anos não deu 16 anos mas dois governos menos o governo Lula e o governo Dilma que são ligados a centrais sindicais tem um estreito relacionamento com as centrais sindicais nem no governo Lula e nem no governo Dilma as centrais eram ouvidas na sua... aliás nem na metade da totalidade a discussão a discussão era ríspida nem... não era uma... quem engana-se quem pensa que a CUT a CTB a CGTB ia lá e falava o Dilma ah, não, não senão a reforma trabalhista teria sido diferente a reforma previdenciária teria sido feita lá atrás não eram atendidas na sua totalidade aliás eram muito pouco atendidas imagina um governo agora que é totalmente apático as centrais sindicais se elas serão ouvidas se lá atrás no Dilma e no Lula as centrais que tinham esse estreito relacionamento Lula nasceu ali né não chegou a... era pra ter feito pra ter uma oportunidade e as centrais nessa época tinha dinheiro hoje exato além da propaganda negativa que fizeram com centrais sindicais e sindicatos né fizeram tudo bandido o povo não tem dinheiro né e aí tem que ver quem fez a propaganda nós falamos isso ontem tiraram os recursos das centrais das federações dos sindicatos e tudo mais a minha preocupação como trabalhador é essa eu tenho duas abordagens sobre a sua fala a primeira no tempo da bonança da bonança tá tudo maravilhoso pra todo mundo pra todo mundo inclusive pras centrais né é houve cochilos é políticos erros políticos é grandes libernação nem foi cochilo Francisco não, não veja só sem dúvida sem dúvida o que tá acontecendo agora existe uma conta que o governo atual tá dizendo que precisa ser paga só que ele quer fazer de uma forma a preservar o mundo econômico e financeiro né e o que que nós estamos essa dificuldade essa necessidade de fazer reforma nós já estamos os auditores sindicatos com a FIP e Fena Fisco que são os fiscos estaduais a federação de todos os fiscos estaduais dos 27 estados brasileiros e tal já é antiga a gente tá agora colocando em livro porque a gente chegou numa situação que não dá mais pra fazer puxadinha não dá mais pra um salário de uma categoria ter por exemplo como juiz ter auxílio moradia criticado pelo próprio tribunal de justiça pelo ex-embargador presidente do tribunal Nalini como um subsídio subsídio mascarado suscetível a fonte suscetível a previdência e não recolhendo nada o que considerado num aliminar do supremo como indenização um verbo indenizatório ah não falo imposto sobre isso bom então veja só por isso que nós precisamos eu acredito eu tenho muito assim eu sou muito otimista eu sou muito otimista eu sou muito otimista porque porque alguns números que nós estamos colocando em algumas realidades elas não tem mais tempo de ser mascaradas elas não tem mais não tem mais como a gente ficar enganando pra nós mesmos que nós não temos alguns problemas a gente tem só que nós não precisamos rasgar a constituição pra resolver os problemas é só resolver é só aonde está a fonte de financiamento o imposto de grandes fortunas está previsto no artigo 153 nós temos nesses 30 milhões de brasileiros de brasileiros que declararam 800 mil declararam ganham acima de 160 mil de 40 40 salários mínimos por mês nós temos mais de 10 trilhões com certeza de declaração de bens vão trazer mais de 10 trilhões em bens e patrimônio dessas pessoas se você ver aonde está o patrimônio e aonde está o rendimento isento quanto que paga um milionário no Brasil ele paga menos de 6% de imposto a taxa efetiva de imposto de renda de um representante do agronegócio bem sucedido é menos de 6% e é isso que o cidadão que trabalha que paga 27 mil ele quer diminuir um pouquinho ainda ele não quer pagar mais porque há uma premissa para o mundo financeiro e o mundo econômico que como já ele tem que exercer o poder e exercer o poder é não enxergar a capacidade que teve o pacto de 88 a constituição de 88 que a gente tem que promover a melhoria da sociedade brasileira a educação por isso nós temos que carregar recursos públicos o assunto é muito bom nós gostaríamos de ficar aqui mais dias falando outros dias sábado dia 11 de maio a partir das 2 horas da tarde a proposta da reforma da previdência no atual contexto político e econômico na Câmara Municipal de Ribeirão Preto todos estão convidados é isso aberto a todos é necessária inscrição como é que funciona nós estamos chamando todos os trabalhadores aposentados vamos convidar todos os vereadores pessoal do poder executivo de Ribeirão Preto toda a sociedade nós vamos trazer o presidente da ANFIP um dos responsáveis por esse grupo o presidente da Fena Fisco o pessoal do Instituto Justiça Fiscal que é o instituto do qual faço parte professor universitário talvez gente então o que a gente quer dizer olha nós temos como fazer uma tributação justa diminuindo das pessoas mais simples o encargo que pesa sobre seus homens que é sobre a arrecadação que pesa sobre os tributos indiretos nós temos uma regressividade muito grande no Brasil e a gente precisa cumprir a Constituição se nós buscarmos cumprir a Constituição alguns pontos poderão ser reformados mas nós não precisamos tirar os os alicerces as paredes do pacto social que nós fizemos de 1988 pela Constituição Federal eu agradeço a oportunidade é um prazer muito grande falar com vocês no Brasil não 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 Legenda Adriana Zanotto